Bom dia, criançada. E aí, vocês gostaram da historinha de ontem? Descobriram quem é a pessoa que narra a história, que conta a história? Onde se passava? Hoje a gente tem três livros para a gente dar uma olhadinha. Nosso livro. Vamos aprender. Vocês vão abrir na página 14. Observe que também tem escrito por extenso, além do numeral. Vamos lá conhecer algumas capas aqui de livros. Vocês vão fazer o nome completo de vocês, porque o nome de vocês é muito importante para identificar vocês. É uma coisa que vai acompanhar vocês a vida toda. É a identidade de vocês. Então, a tia escolheu um desses livros aqui e contou a historinha. Na realidade, é o que a tia achou, né? Que a tia encontrou, que às vezes não tem fácil. A tia encontrou um desses livros e a tia contou a historinha antes desta aula. Tem a contação de história de um desses livros. Então, vamos lá. Trocando de ideias. No relato literário que você leu, uma criança indígena fala um pouco sobre a vida dela. Kabá Daribu. Vive em uma aldeia na floresta. Mora em uma casa de barro e brinca no rio. Converse com os colegas sobre esse estilo de vida e as semelhanças e diferenças com o seu próprio modo de viver. Assim, vocês vão conversar com quem está em casa. Aí eu pergunto a vocês. Como é o estilo de vida de vocês? Onde vocês moram? Que bairro? Como é? Tem rio perto? Tem lago? Tem o quê? Tem parque? Tem campo de futebol? Vocês brincam de quê? Se diverte de quê? Caso em que vocês moram é telhado, é palha, é o quê? Nessa contação do livro do Kabá Daribu, relembrou muito a minha infância. Porque a gente morava num local aqui, na divisa entre Horizonte e Cascavel. E a gente morava num sítio muito grande, que por dentro do sítio passava o rio Malcoziado, que hoje é o Açude. Era muito bom, era um terreno muito grande e só tinha três casas. A da minha tia, dos meus avós e a minha dos meus pais. E lá a gente tinha casinha de palha. Inclusive, a minha casinha, ela era de barro com o telhado de palha. Era muito legal. Aí depois, foi o que meu pai fez em uma casa de tijolos. Era muito legal, muito legal mesmo. Então, apesar de eu não ser descendente de índios, mas era muito comum as pessoas morarem antigamente em casas de palha. Eu me recordo, eu acho que assim, eu pequena, deixa eu ver, a idade de cinco anos, seis anos, ainda era o telhado de palha. Muitas árvores, muitas frutas. Muito bom. Era uma vida muito boa mesmo. Muitas brincadeiras, muitas histórias contadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos tios. Aquela primarada pra brincar à noite, correr no terreiro. Terreiro bem branquinho, que parecia uma praia. Muito bom relembrar esse tempo. Eu quero que vocês resgatem isso com os pais de vocês. Perguntem a eles como era a casa que eles moravam, como brincavam, brincavam de quê. Só uma conversa pra interagir, já que nós não estamos em salas de aula. Então, os pais de vocês vão contar um pouco da vida deles pra vocês. E vocês, depois, podem estar contando, não sei, pra mim, quando abrir uma sala pra conversar com vocês, como é um pouco da vida de vocês, ok? Então, vamos lá. Converse com os colegas, a tia já desfocou aqui. A gente não vai conversar com os colegas, vai ser com os familiares. Já contei um pouco da minha vida pra vocês. E vamos lá. Aprenda mais. Um dos livros aqui, que o livro traz, um livro paradidático, é esse livro. Nome, sobrenome e apelido. Hum, todo mundo tem nome? Sim. Será que todo mundo tem sobrenome? Sim. E apelido? Alguns tem, outros não. Alguns são chamados pelo próprio nome. Certo? Então, vamos aqui conhecer um pouco a resenha deste livro. O livro Nome, Sobrenome e Apelido, escrito por Renata Bueno e ilustrado por Mariana Zanetti, Apresenta histórias com nomes, apelidos e sobrenomes de várias pessoas e bichos. Além das divertidas histórias, as meninas, Ré e Marie, também ensinam a fazer alguns desenhos. Qual será desses três livros que a tia encontrou para contar a historinha, hein? Vamos lá. Lá vem o livro de César Obeide. Algumas pessoas têm nomes mais comuns, outras possuem nomes menos comuns. Seu nome é comum ou diferente? Hein? Reflita aí sobre o seu nome. Ele é comum, as sílabas dele são fáceis, ele é da origem da nossa língua materna, é da origem portuguesa, é da origem francesa, é inglesa, tem muita gente que tem um nome de origem inglesa, né? O professor vai ler um poema sobre o nome, bem diferente, vamos ouvir? Vamos lá. Palavras, significados e usos. Palavras de origem indígena. 1. Você lê um relato literário sobre um menino indígena. Agora, lê o trecho de um poema repleto de palavras indígenas, que usamos na língua portuguesa, que é a nossa língua materna. Vamos lá. Tem tupi na oca e em quase tudo o que se toca. Tem tupi no tucupi, tem tupi na tapioca e tem no tucunaré e também no tacacá. O tupi do açaí é gostoso para aqui o nosso poema, para as características do poema, tia. Características dos poemas. Tem rimas, tem versos e tem estrofe. Né, tia? Como assim? O que é rimas? Rimas são duas palavras que os seus sons finais são iguais ou semelhantes, ou seja, parecido. Se a gente for pegar e ver aqui, ó, o oca rima com toca, certo? Cada linha do poema é chamado de versos. A gente tem aqui oito versos, certo? E, nesse caso aqui, a gente tem uma única estrofe. Tia, o que é estrofe? É um conjunto de versos. Então, aqui a gente só tem uma estrofe, certo? Porque ele não está separado, então é uma única estrofe. Então, vamos lá. Ah, as palavras destacadas no texto são originárias da língua tupi. Qual delas você já conhecia? Lá no texto, observe as imagens. Certo, espera aí. Aqui no texto, ó. Essas que estão destacadas, que estão em negrito, são da origem tupi. Qual dessas aqui você já conhecia? Oca, toca, tupi, tapioca, tupunaré, tacacassa, aí. Qual dessas vocês já conheciam? Vocês vão responder aqui, no item A. Agora, no item B, observe as imagens a seguir. Encontre no texto a palavra que nomeia cada uma dessas imagens e circule com a cor de cara. Ó, o que é isso aqui? É uma oca. Então, vocês vão lá, circular de amarelo. Aproveitando o ensejo, aproveita e escreve aqui o nome dela, ok? Qual o nome desse peixe? Tem lá no texto. Hum, tupunaré. Muito bem. Aí, vão circular de verde. Isso aqui é açaí. Escreve aqui a tapioca. Vamos lá. Aqui no caso, vocês vão precisar de lápis de cúfio. Encontre no texto a palavra que nomeia cada uma dessas imagens e circula com a cor indicada. É aquilo que a tia já falou. E aproveita o ensejo e copia aqui para ficar bonito. Né? Então, por hoje é só. Só está a página 15. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.